Sobretudo, sobretudo, tu és rei, tu és Senhor O teu povo te adora, o teu nome louvará És refúgio e segurança, no meio a tripulação Fortaleza, esperança, dono do meu coração Coração Cortei! Sobretudo Poderoso Deus O meu coração transborda de amor Soberano Deus Poderoso Deus Tua graça é melhor do que ser Oh! 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 Sobretudo, sobretudo, tu és rei, tu és rei, tu és Senhor O teu povo te adora, o teu nome louvará És refúgio e segurança, em que a tripulação Fortaleza, esperança, dono do meu coração Canta aí, Senhor! Canta aí, Senhor! Soberano Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Tua graça é melhor do que ser 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 É o estande mais afinal da Expo Cristão E adoraremos ao Senhor Espírito e verdade em nossos corações Celebrando o Rei Senhor Deus, poderoso Deus Que o coração transforma de amor Espírito e verdade em seus corações O Senhor Deus, poderoso Deus O Senhor Deus, poderoso Deus Que o coração transforma de amor Aleluia!